Ó o bagaio queijo, o bagaio vai chamar desse sorteio Tá, ele vai chamar que ele quer matar, escolha aí ó Só tem monstro no sorteio, tá pai? Só tem monstro, pai Ó, vários monstros O cara tá indo lá e conhecendo Ó o cara tá Ele vai falar no mic, quem que cê quer? Fala, fala Pai, você não tem um que eu queria desafiar, mas o cara me pediu o primeiro e deu isso, chama Spike Fala pra cá Spike Cadê o monstro? Já tá presente, já Aí, joga a mão pro alto, tio Última batalha da primeira, correto? Correto Correto Última batalha da primeira A baia de vocês tá linda, mas dá pra melhorar até o final Vamos pra cima Geral, geral, tô vendo várias mãos baixadas, não tá da hora Não tá da hora Solta esse beat, pai Eu tô comendo suas que, né, pai Solta o beat Eu tô comendo suas que eu não puxei fora pra noite Vou puxei na primeira vez, não sei o que viu O que é isso? 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 O que é isso?